Oi gente, hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer essa fantasia de espantalho que eu tô usando. Ela é bem fácil de fazer, é mais a maquiagem e os acessórios que você coloca, né? A camisa xadrez, calça jeans, uma bota, um chapéu de palha e eu fiz isso daqui pra fingir que é a palhinha assim na mão. Então é isso, eu espero que vocês gostem e bom Halloween pra todo mundo! Eu vou começar pegando um elástico e amarrando ali as pontinhas e esse elástico tem que ser do tamanho do meu pulso. Isso que eu vou usar pra poder fazer a palha chama fio de sisal. Eu nem sei onde que vende, provavelmente em casa de amarinho mesmo, mas é que tava aqui em casa, então eu peguei ele pra poder usar. Agora eu vou medir o comprimento que eu vou querer da palha e eu vou cortar como se fosse o dobro, porque eu não vou amarrar ele, eu vou colocar assim, passar as duas pontinhas por essa voltinha e puxar. E assim ele vai ficar bem preso no elástico. Agora eu vou pegar todos os fios que eu cortei e vou fazer a mesma coisa em tudo até eu ter enchido toda a pulseira. Depois de ter colocado tudo, o fio ele vai ficar assim, vai ficar meio seco, né? Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar e colocar no braço porque assim fica mais fácil e vou desenrolando pra poder soltar os fios mesmo e assim ficar mais soltinha, pra parecer palha de verdade. Bom, pra maquiagem eu fiz uma maquiagem mais básica, deixando só um delineado e os cílios bem grandes e aí eu vou pegar o delineador em gel e vou fazer um triângulo no nariz e vou fazer assim a boca, como se estivesse costurado e fazendo as tirinhas também, pra parecer costura mesmo. Vou fazendo assim também embaixo dos olhos, como se fossem os cílios grandes e nem precisa ser tão perfeito, pode ser um maior que o outro. Só pra dar um charme mesmo. Como não tinha nenhuma sombra vermelha ou laranja, eu peguei esse batom vermelho velho que eu tinha em casa mesmo pra poder pintar o meu nariz. Depois eu faço os tracinhos em cima, pra também parecer que foi costurado. Pra dar o toque do espantalho, eu coloquei o chapéu de palha. A camiseta foi uma camisa xadrez mesmo. E eu usei uma calça jeans, mas se você tiver uma jardineira também pode ser. E eu coloquei uma bota marrom. E eu deixei então a minha mãozinha de palha embaixo da camisa. E ficou assim, eu achei que ficou muito fofo, eu gostei muito. E eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Tchau!